Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um evento e dessa vez aqui de Migração de Parasauros. Estamos seguindo o nosso líder Golden e ele enfiou a gente no meio dessa floresta aqui agora, peraí. Eu tenho que cuidar para não quebrar a perna. Opa, com licença árvore, obrigado, valeu. Vambora então, ali está ele bem na frente liderando o nosso grupo. Por enquanto eu não escutei nenhum carnívoro, então a gente está safe, mas os Paras já estão gritando socorro aqui, então significa que pode ter alguma coisa, o outro bateu a cabeça aqui na árvore, valeu. Vamos seguindo reto aqui então e tentar chegar no nosso objetivo, que eu não faço a menor ideia e é isso aí. Vambora, vamos seguir reto aqui. Deixa eu ver se está todo mundo bem, está todo mundo bem por enquanto, ninguém foi atacado, não avistamos nenhum carnívoro, então está tudo safe. Só foi eu falar que apareceu um grupo de Carnotauros agora ali na frente. Estão tudo olhando para a gente, velho. Tá, beleza, eles estão cercando aqui, já vamos ameaçar, mostrar a hostilidade máxima para eles. Aí, tem um me seguindo aqui, tranquilo. Eu acho que os Carnotauros conseguiram pegar. Ah não, isso aí foi Giga. Foi Carnotauros não, isso aí. Estamos chegando agora aqui no pântano e eu já avistei dois Espinossauros e os Espinossauros ali no meio já dava nada. Caraca, velho, loucura. Eu acho que já conseguiram pegar um e eu estou ficando cansado agora. Isso que é um problema porque a gente não vai poder descansar com esse Espinossauro aí loucaço. Vou ter que dar umas cabeçadas. Ali o Espino correndo. Parece que eles são pequenos até esses Espinos, mas são adultos, velho. São adultos. Oh, 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 opa. Olha o Giga aqui, velho. Olha o Giga. Toma, dei cabeçada. Ai, não, não. Por favor. Vou passar aqui. Aí, driblei. Caraca, consegui driblar. Olha o Espino aqui atrás de mim. Corre, 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 corre. Vou para o meio da floresta. Ai, consegui fugir. Olha o Espino ali, velho. Consegui escapar. Não sei como do Giga e do Espino. Passou muito perto. Conseguimos escapar. Nossa, quase que a gente virou comida. Sério. Passou muito perto. E eu já estou cansando. O bom é que... Ah, o Espino ali. Nossa, o Espino pegou. Coitado do cara. Eu acho que ele estava cansado. Não conseguia correr. Tadinho. Nossa, coitado. Mas, enfim. Me perdi do grupo. Tem um ali em cima. Consegui ele. Enquanto isso, a gente deixa ali o Espinoossauro para trás. Ah, tem outros aqui. E aí, pessoal. O Espino está lá atrás ainda. Ah, o pessoal está aqui. Beleza. Achei. Muito bom. Deixa eu deitar aqui que eu estou precisando. Ih, rapaz. Tá, eu vou deitar aqui mesmo. Não tem problema. Tem que deitar logo. Onde é que estão os predadores? Não estou vendo nada. Olha, tem um paré aqui. Olha o Giga ali, caraca. Olha o Giga aqui. Nossa, deitou. Deitou dois, velho. Nossa, deitou dois. Toma. Dei uma cabeçada nele. Só para ele se ligar. O cara conseguiu deitar dois ali com uma mordida. No, do nada. Enquanto todo mundo estava descansando. E aí, líder? Quer dizer, qual dos líderes é? Opa. Eu acho que isso foi... Eu acho que isso foi sucumimo. Sucumão, no caso. Ei, já perdemos metade da manada aqui. Dessa brincadeira com os Spinos e os Giga. E agora? Precisamos comer. Ó. Nó, velho. Mais carnívoros chegando. Não sobrou quase ninguém. Sério que só sobrou isso aqui? Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Na moral, tinha uma galera com a gente. E agora não tem quase ninguém mais. Vamos caminhando aqui, então. Ó, um correu ali para cima. O problema é que eu acho que a maioria aqui está cansada. Ó, o Giga gritou. Ó, de novo. Aqui para cima. É, eu acho que é melhor a gente entrar aqui no meio do mato e descansar mesmo. Mas, pelo menos, eles já conseguiram carcaça, né? Olhando para esse lado. Então, acho que não vou atacar. Só se chegar esses novos carnívoros. Mas parece que está longe, então. Por enquanto, a gente está de boa. Ó, deu uma coidinha. Vamos correr. Bora, 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 bora. Aí, ó. Isso. Vamos bem no silêncio. Bem quietinho. Ó. Aqui na frente. Alossauro. Apareceu o que é. Bem por aqui, ó. Deixa eu ver aonde. Por aqui. Ai, ai, ai. Todo mundo correndo. Ué, peraí. Está faltando um. A gente estava em cinco. Agora está em quatro. Ah, não. Não acredito. A gente perdeu mais um e eu nem vi. Opa, peraí. Deixa eu me levantar aqui porque não é bom a área aberta. Vou ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza. Fica aqui embaixo mesmo. Ah, tem ali os alossauros. Ah, de boa. São pequenos. Está de boa. Por enquanto, está tudo bem. Doze segundos depois. Ih, rapaz. Acabei de tomar uma mordida aqui. Tomei uma mordida na busanfa. Eu estava deitado olhando para a frente e tomei uma. Ah, quer encarar? Então vem. Então encara aqui, ó. Vem, alossauro. Pode vir. Ó, um está posicionado ali. Estão olhando para mim. Ih, eu já virei a refeição deles. Estão me ameaçando. Está tudo bem. Eu tenho estamina. Eu posso pelo menos dar uns dois chutes. Eu acho. Ou três. Mas eu não posso brincar muito. Calma. Vamos posicionar aqui. Se posicionar aqui. Observar. Não vou nem ameaçar. Só vou dar cabeçada aqui, ó. Pelo menos um está ferido ali que eu estou vendo. É que bem na hora que me morderam eu dei chute. Aí eu acho que eu acertei aquele alo ali. Ó, um para está chegando, ok. Estão olhando para mim, ó. Vamos fugir? Isso aí. Foge mesmo. Ih, foge não. Foge não. Ó, está vindo, está vindo, está vindo. Aí, ó. Vem. Ah, não vai vir? Eu achei que eram os alossauros pequenos. Vambora. Vamos sair correndo para cá. Aí, beleza. Eu achei que eram os alossauros pequeninhos, velho. Mas não. É esses alossauros adultos que vieram por trás. Caraca, usaram as crianças como uso de estratégia para... Olha aqui. Ó, opa. Ah, já foram atrás de outro alo. Ó, mudaram o curso agora. Foram lá para baixo. E o alinho ali, ó. Usaram os alinhos como isca para a gente ficar olhando. Que feio, sério. Usando as crianças como isca. Mas eu tenho certeza que eles sentem muito, gente. Vambora. Vamos lá. Não quiseram enfrentar a gente. Só deram uma mordida mesmo. Eu estou bem. Uma mordida não é nada. Daqui a pouco o sangramento vai sarar. O problema mesmo é a estamina. Eu tinha que deitar um pouquinho mais para pelo menos me recuperar. É verdade. Tem um aqui já. Ele está vindo na minha direção. Eita. Toma. Acertei. Acertei. Opa. Acertei de novo. Não, não pegou. Nossa, ele me deixou com dois. Sangramento. Eita. Pô louco, velho. Mas ele vai deitar ali porque ele tomou. Tá, eu vou correr aqui para baixo. Não, na verdade. Não, eu vou descer um pouquinho mais. Eu ia deitar ali no meio, mas não. Melhor não. Vamos se afastar. Beleza. Correr para cá. E aí se esconder. Ele está vindo ainda. Ele está vindo. Ele não vai desistir. Calma, 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 calma. Aqui, olha. Vou me afastar aqui. Beleza. Eu acho que aqui é um bom local. Aqui. Beleza. E vou deitar. Recuperar um pouco. Deixa eu ver. Ele pode estar vindo aqui. Só vou ter que ficar de olho. Olhos bem atentos. Cadê ele, velho? Ó, eu estou ouvindo os passos. O pó está por aqui. Vou ficar só olhando em volta. Ali, ó. Está passando ali. Olha ele ali. Olha ele ali. Aí eu... Ah! Se perdeu da gente. Onde é que eu estou? Se perdeu da gente, velho. Foi embora. Não, não, não. Se perdeu, não. Chega, chega, chega. Errou! Tomei? Não tomei, não tomei. Beleza. Consegui. Ó, o outro. Ó, olha aqui. Toma. Acertei? Não pegou? Ah, velho. Toma a cabeçada. Toma a cabeçada. Ah, eu gastei muito, velho. Agora já era. Toma. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Vem. Vem aqui. Ele está machucado também. Mas eu estou bem machucado também. Com dor de sacramento. Mas eu vou ficar só de olho aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Toma. Ah, velho. Não dá. Aí, eu estou com um pouquinho de estamina. Vai dar pra ir pra cima. Ou segurar pra usar com os soquinhos, né? Pode ser também. Estrategia. Aí. Toma. Acertei. Aí. Ai, 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 ai. Toma. Pegou? Acho que pegou. Não, não, não. Toma. Ah, não acertou essa. Essa não acertou. Ah, eu já era. É, eu já era, galera. Tela 3, 4. E o pior é que eu acertei dois, dois soquinhos nele. Mas não foram o suficiente. Toma. Aí, acertei. Pegou? Pegou, pegou. Ó. De novo. Só que dessa vez eu errei. Ah, eu estou tentando, eu estou tentando pegar na hora que ele passa. Aí, acertei. Caraca, velho. Não cai? Não cai esse bicho? Aí vai... Ah, velho. Eu ia grudar nele agora. Quando eu ia grudar, ia eliminar. Ah, mas tudo bem. Pelo menos a gente tentou, né? Valeu a pena. Eu não sei como é que aquele giganotossauro não acertou a gente. Sério. Ele passou do lado da gente. Foi colado. Bom, então vocês podem ver que, infelizmente, a gente foi derrotado. Não só por causa desse alo, mas também da mordida que eu tinha tomado antes quando eu estava deitado. Que vocês não viram. Eu nem vi direito também. Ele simplesmente passou, dei um chute e já era. Foi loucura. Mas eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Valeu. Tudo de bom. Até mais e tchau. Lembrando que o Prelude está na descrição, caso você queira entrar também e participar dos eventos junto comigo e com todo mundo. Valeu? Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto